Olha, e entre os anúncios está o selo arte, que vai facilitar a comercialização de produtos artesanais de origem animal. Com isso, o produtor artesanal terá mais chances de ampliar as vendas. Seu Aurelino começou a criar cabras há 30 anos. A vontade era também de produzir queijos. Agora que se aposentou, virou realidade. Ele consegue produzir quatro variedades de queijos, além do famoso doce ambrosia. Tudo de forma artesanal. A gente trabalha dentro das normas, com boas práticas de fabricação, procurando fazer um produto de alta qualidade. Tem que estar dentro da legislação. O flor de figo é um queijo de criação do seu Aurelino. É sua marca registrada. Ele é embalado e maturado na folha da figueira. E durante o processo de maturação, ele sofre borrifamentos de uma calda também feita da folha da figueira. O que garante a esse queijo um sabor único no mundo. No Brasil, existem 170 mil produtores artesanais, como o seu Aurelino, que querem que seus produtos sejam certificados com um selo de qualidade para a expansão do negócio. E a boa notícia é que o governo federal acaba de regulamentar a lei do selo arte para produtos alimentícios. O anúncio foi feito na solenidade dos 200 dias do governo, no Palácio do Planalto. Agora eles vão poder acessar grandes mercados e aumentar a renda das suas famílias. E por que não? Exportar para a União Europeia, com a identificação geográfica dos nossos produtos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto